Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 15 de 8 de 2024. O vídeo da organização aqui embaixo na descrição do canal. Está com o link e o link para a lojinha do canal também. Lembrando, portfólio, todas as operações feitas abertas no canal. Como sempre, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio. Está um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem a Cielo fechando capital na bolsa. Foi aprovada a OPA, a oferta pública de aquisição, pelo Banco do Brasil e o Bradesco, tentando comprar e fechar a operação. Foi bem sucedido, pagando ali 5,82 por ação, o que dá os 5,60 oferecidos mais o CDI do período pró-rata. A CPI dos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o IPCA deles, vindo dentro do esperado, está com o ano contra ano vindo em 2,9%. Primeira vez que vem abaixo de 3% em bastante tempo, acho que desde 2021. Então a inflação americana arrefecendo continuamente, como falado aqui no canal, 250 milhões de vezes, certo? E indo na direção dos 2%. Isso ainda sem qualquer, qualquer sinal recessivo ou qualquer coisa do gênero. Varejo aqui no Brasil com recuo de 1% mês contra mês, isso daí natural, vinha numa crescente agressiva. Está aí 4% de crescimento versus junho do ano passado. Produção industrial na zona do euro recuando 0,1% em junho versus maio, que mostra aí basicamente o arrefecimento da economia europeia de forma leve. Novamente, nada que demonstre recessão e não sei o quê. A gente teve também dados de indústria e varejo na China, com alguma elevação do varejo delta mais positiva. A indústria bem mais fraca e ainda muito aquém das expectativas que possam levar a crer numa retomada da economia chinesa. Então a economia chinesa continua arrefecendo constantemente. A gente está vendo minério de ferro bater na faixa dos US$96. A gente comentou essa questão na análise de Gerdau, Usiminas e Vale, que já estão no canal do segundo trimestre. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Cogna, que a gente teve aumento de posição ontem, Guararapes, Multi, Zempi, Edux, Moble e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atinando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, possivelmente com short, real e vida que segue. Valeu galera, beijão!